Fala pra gente um pouco do que é castração precoce. Castração precoce é quando a gente castra uma fêmea ou um macho antes deles entrarem na idade reprodutiva ou na puberdade. Ou seja, a gente remove os órgãos reprodutivos antes deles começarem a produzir mesmo os hormônios, estrógeno, testosterona. E a castração precoce tem alguns benefícios e ela também tem alguns malefícios. Tem algumas consequências. Exatamente. Os hormônios da reprodução são hormônios importantes e eles atuam em muitos outros pontos do organismo. Por exemplo, as fêmeas, quando elas são castradas antes, do primeiro cio, elas podem desenvolver o que chamamos como vulva infantil. O que é isso? A vulva, a formação externa ali da genitália, ela se desenvolve sob a ação do estrógeno. Então, quando a gente remove o ovário, quando a gente castra essa fêmea muito jovenzinha, no final das contas, o que acontece? A fêmea termina de crescer, ela fica do porte adulto, mas ela fica com a vulva pequenininha, como se ela fosse ainda uma filhota. E o fato de ela ficar com essa vulva bem pequenininha, isso pode acabar trazendo algumas consequências ruins. Ela tem um risco maior de ter infecção urinária, de ter as vaginites, a inflamação do canal vaginal, de ter dermatite em volta da vulva, e isso traz muito desconforto, incômodo para a fêmea, ela lambe muito. E isso, claro, acaba diminuindo a qualidade de vida dela. Então, essa é uma das consequências ruins de se castrar um animal antes dele entrar em puberdade. Uma outra consequência, a gente vê, principalmente em cães de porte grande, o crescimento dos animais, assim como dos humanos, ele acontece por meio dos ossos. E a gente sabe que um animal, ou que um ser humano, ainda vai crescer quando a gente faz, vocês já devem ter visto, alguém já viu, o raio-x da mão, para verificar e falar, olha, vai crescer mais um pouco. Ai, gente, eu fiz. Eu não cresci mais nada. Eu não. Há 13 anos o médico já falou, desculpa, vai, Sebastinha. Eu não, foi uma surpresa, Sebastinha. E aí a gente verifica, e a presença de discos epifisários, né, em ossos da mão, e no caso dos cães, em ossos longos, principalmente de membros posteriores, membros anteriores também, a gente sabe se o animal vai crescer ou não. E ele para de crescer quando tem fechamento desses discos epifisários. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Inclusive, falando esse nome feio, né, disco epifisário. Porque quando o animal, ele alcança a puberdade, assim como o ser humano, ele para de crescer. Então a puberdade, ele é um marcador também, para a altura que o indivíduo vai ter. Se a gente remove, né, os ovários de fêmea, testículos de macho, eles não têm o estímulo da puberdade para parar de crescer, para ter o fechamento desses discos epifisários. E o animal cresce um pouco mais. Ele não vai crescer para sempre. Em algum momento, esses discos epifisários se fecham. Só que os animais ficam com ossos mais longos. Isso predispõe principalmente cães de raça grande, Rottweiler, Labrador, Golden, a terem problemas articulares. Associado a isso, a castração, faz com que os animais diminuam um pouco o metabolismo, fiquem um pouco mais calmos. Nem todos. O leme, vocês estão vendo que... É, o Matias também, não para. Vocês percebem que o Matias não para. O Matias também, ele é um exemplo de energia. Associado a isso, há um aumento do apetite dos animais. Então alguns animais, quando castrados, eles também têm uma tendência à obesidade. Será, Matias? A ganhar uns quilos a mais. Então, somando tudo isso, um animal que cresceu demais e que ganhou peso, ele vai ter maiores probabilidades de ter alterações articulares. Tem mais alguma coisa que a gente possa ter como consequência da castração precoce ou não? As fêmeas também ficam, quando castradas, elas ficam mais suscetíveis a desenvolver a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? A fêmea não tem a completa capacidade de reter a urina, sempre. Então, a incontinência urinária de uma fêmea vai desde sair alguns pinguinhos de urina, especialmente quando ela deita, quando ela está dormindo. Então é até aquela cachorrinha que o proprietário chega para nós e fala, ela acorda um pouco molhada, ela está com o bumbum um pouquinho molhadinho. Ou até fêmeas que perdem completamente essa capacidade. assim, então elas ficam sempre urinando, sem parar. E isso traz consequências muito ruins, tanto para a fêmea, ela tem risco maior de infecção urinária, quanto mesmo para a vida familiar daquela cadela, né? As fêmeas, 20% das fêmeas castradas podem desenvolver incontinência urinária. Bastante. Bastante, bem alto. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não tem relação nenhuma com o fato dela ter sido castrada precocemente ou depois de um pouco mais velha. E também não tem nenhuma relação exata de após a castração, depois de quanto tempo ela vai se tornar incontinente. Então tem fêmeas que, assim, em questão de seis meses da castração já estão incontinentes. Tem fêmeas que só depois de anos, cinco anos, seis anos. Você tem uma pesquisa sobre animais, né? Com incontinência urinária, sobre tratamento. Cala um pouco pra gente. Como é muito comum hoje em dia se ter fêmeas castradas, esse problema da incontinência urinária vem aumentando. E hoje em dia, por que a fêmea fica incontinente? Porque lá na pontinha da uretra a gente tem um esfíncter, né? Então a fêmea consegue manter a uretra bem fechadinha e só abrir quando ela for realmente fazer xixi. É um controle que ela tem. E esse controle, ele responde aos hormônios, inclusive aos hormônios da reprodução. Então quando a gente castra e tira os hormônios da reprodução, ela perde esse controle. E a uretra fica sempre abertinha, drenando a urina. O tratamento pra isso, o tratamento original pra isso é o quê? Bom, se ela não tem mais o hormônio da reprodução, o estrógeno, vamos suplementar o estrógeno. Vamos dar esse hormônio com um comprimido. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Só que suplementar uma fêmea com o estrógeno tem algumas consequências ruins também. O estrógeno pode alterar toda a parte sanguínea da fêmea. Então, assim, não é um tratamento tão simples, tão fácil assim. Esse projeto que eu desenvolvo é justamente tentando uma outra estratégia de tratamento. Usa também um hormônio, mas é um hormônio que não causa consequências ruins pro organismo. E ele também não é dado via oral. É um implante subcutâneo. Então, a gente coloca um implante na fêmea. Esse implante acaba permitindo que... Tratando a incontinência, às vezes por até um ano. E aí, depois de um ano, a gente troca o implante. É um estudo também. Ainda está transcorrendo esse estudo, mas é uma novidade. Esse implante pode ser usado como... Castração. Exatamente. Que a gente fala, ou um anticoncepcional. Um anticoncepcional. Originalmente, este implante, que é um agonista de GNRH, que é um outro hormônio aí, meio maluco, esse implante, originalmente, ele foi produzido pra servir como um anticoncepcional de cadelas. Não só de cadelas, de machos também. E ele é um implante muito usado em animais selvagens, em felinos selvagens, né? Porque você consegue fazer um bom controle populacional desses animais que não venha o nosso consultório de gravatinho. E aí, depois, estudando, descobriu-se essa nova possibilidade de uso desse implante. Mas tem outros tipos de castração química, né? Que se chama também. Tem, existem algumas que você faz a administração do agente intratesticular no macho, você causa uma esterilização química, mas também ainda é um estudo, existem alguns estudos, inclusive, mas ainda não é muito disseminado, né? Não é de uso comum. A gente pode falar um dia só disso, né? Vamos. Dessas novidades. Muito bom. Podemos e devemos. Então, ótimo. A castração, ela é algo benéfico para o animal, mas tem consequências. Então, a decisão de castrar ou não, que animal é candidato à castração, que animal pode ser castrado, tem que ser em conjunto com o seu médico veterinário. Não pode ser uma decisão só sua, ou só do médico veterinário. Você tem que saber que riscos você vai aceitar que seu animal ocorra durante o procedimento e após ele. A gente não está nem defendendo, mas também a gente não está falando que é ruim. A gente está... A nossa ideia desse programa é mostrar para vocês os cuidados que você tem que ter na hora de tomar a decisão de castrar ou não o seu animal. Exatamente. E uma informação muito legal é que as prefeituras de todos os municípios do Brasil regularmente promovem campanhas de castração para tentar diminuir esse número de animais se reproduzindo aleatoriamente aí pelas ruas. E para quem está em São Paulo, o Centro de Controle de Zoonoses, ele tem um programa que cada cidadão pode ir lá se cadastrar com o seu número de CPF e tem o direito de levar até 10 animais para serem castrados gratuitamente e que, além de tudo, saem já com a vacinação antirrábica. Muito bacana isso. Então, às vezes, ah, eu vejo um cachorro sempre ali pela minha rua, mas, ah, não tenho dinheiro para levar no veterinário, tentei fazer uma vaquinha na rua, ninguém quis ajudar. Não tem problema. Vá ao CCZ, ligue no CCZ, agende, isso é agendado, vai lá, leva a castra. E para as demais cidades, tentem se informar, porque normalmente a maioria delas tem esses programas contínuos de esterilização. Sim. Muito bom. Bom, se vocês gostaram, dá um joinha aqui para a gente, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre com atualidades, com informações, com curiosidades, não só de cães e gatos, mas de todo o universo pet para vocês. Sim. Muito bem. Então, até a próxima. Até a próxima. Beijos.